Eu acho que as bandas de sucesso hoje, que representam a música brasileira, no meu ver, a gente não tem tanto quanto naquela época. Talvez por um momento cultural. As bandas de sucesso pela Grande Vídeo, como o Márcio falou, eu acho que não estão representando o que, ao meu ver, é o que se está fazendo na música brasileira. Eu não sei muito o que tinha que responder sobre isso aqui. É bem complicado. Eu acho que as bandas independentes estão criando o seu espaço. O MC, a gente tem algumas... O próprio Marcelo de Nois, eu poderia, no meu ver, é um representante da música brasileira, da sua forma. A gente tem Lenine... A forma como eu vejo isso, são dois momentos históricos totalmente diferentes. Naquele período, a televisão, a indústria fonográfica, as rádios, elas tinham uma predisposição a valorizar uma música brasileira original. E hoje em dia, talvez não tenha tanto. Então, eu acho que a música brasileira, realmente, que tenha alguma originalidade, que tenha uma cara própria e tal, ela está se construindo, no meu modo de ver, eu acho que no modo de toda a produção, no meio independente mesmo de música. Então, eu acho muito importante que esse projeto esteja valorizando a produção independente de música. Que é onde a música acontece de forma mais natural e mais genuína, assim, né? Então, tipo... De repente, sem medo e sem pretensões, né? Exato. Então, vocês falaram, inclusive, que antigamente eles tinham alguma coisa pra passar pra você, uma mensagem e tal. E hoje em dia, o que você acha, tipo, das bandas de hoje? Você acha que eles passam alguma coisa também? Eu acho que sim, eu acho que passam. E passam coisas do nosso momento histórico, assim, né? Eu acho que a questão das redes sociais é muito importante no nosso contexto, né? As bandas se constroem, hoje em dia, as bandas se constroem muito fortemente pelas redes sociais. E eu acho que, sim, eu não gosto muito dessa história. Ah, antigamente se fazia música boa e hoje em dia é tudo uma porcaria, sabe? Tem muita gente que tem essa posição. Eu acho que o nosso festival, ele vem justamente pra tentar quebrar um pouco essa ideia, entendeu? Existe música boa sendo feita de forma independente e... Gente que faz porque acredita naquilo realmente, né? Porque ninguém mandou fazer de um jeito ou de outro, né? Eu não sei. De que falam que vocês estão divulgando? A gente tem um site aí, informação, site vivo, que sempre está recebendo os vídeos que a gente está fazendo. A gente tem uma divulgação muito forte por Facebook. A gente tem uma divulgação forte, mas eu acho que o principal, o Facebook com certeza é um diferencial, é uma ferramenta de hoje, né? Então, antigamente, se a ferramenta era um lang-lang, eram cartazes, era a ferramenta que era usada, né? Então, hoje, agora, o Facebook é uma ferramenta. Agora, eu acho que, assim, depende muito da corrente que for feita com isso, né? De boca a boca, ser dito nas festas. E isso causar, não só as pessoas falarem assim, amanhã vai ter a abertura do Festival Outras Noites de Música Brasileira. Não, acho que a ideia é falar... A galera começar a falar do festival e aí, de repente, está falando de Badem-Paulo, está falando de... E está falando da Monique Maião, que está apresentando ele. Você viu o som dessa moça? Eu não pensei que bacana. Então, eu acho que é isso, é esse boca a boca de conteúdo mesmo. E é isso que vai acabar divulgando, tanto de Google quanto de informação. Eu acho que o Márcio postou algumas informações do Bom Zaguinha. Então, a gente viu vários compartilhamentos. Então, você vê que as pessoas têm interesse, né? E, ao mesmo tempo, o interesse vindo... Quem está apresentando o Bom Zaguinha é o Daniel Groove com a Banda do Somso. Eles são de Fortaleza e estão fortes na cena paulistana. Assim como o Jardim das Horas, que está representando novos banheiros. Então, eu acho que a sua pergunta, como a gente está divulgando, é no Facebook. Mas, através da corrente de vontade de espalhar... Desculpa, de quem gosta da música brasileira e quer conhecer o que está sendo feito. Dessa pessoa que gosta, chegar ao ouvido dela que está rolando esse festival e essa homenagem. Eu acho que isso é o mais importante. Seja por boca a boca, seja por mail. As casas noturnas estão passando mail, que é mais focada nos shows. Mas, acho que é esse boca a boca que vai trazer a discussão do Caetano, do que ele foi antes do que era hoje e quem está representando ele. Então, eu acho que esse meio de divulgação de boca a boca e Facebook, eu acho que é o mais forte. De conversas de bar mesmo, de boemia. Que é uma coisa que acontecia muito na era dos festivais. Quanto tempo já vocês torciam, vamos lá, para esse festival? A ideia começou em maio. Maio já estava com essa questão e tal. A gente precisava de pessoas que lidassem comigo no projeto. Estão com esses dois e a gente, quanto está abriu na reunião aqui? Acho que primeiro de agosto a gente começou a primeira reunião com projetos de logística, de plano de ação. Tudo aconteceu muito rápido, muito trabalho. A gente praticamente, agora a gente vai entrar para 1 de outubro. Então, foram dois meses de pesados dias de organização, de pesados e muito prazerosos, né? Dias de organização, assim, ninguém namora mais. De conhecer bandas, de estar... A gente está comendo a música, na verdade, muito mais dos músicos de hoje do que os deras dos festivais que a gente está homenageando. A gente já conhece, nós três, por estar envolvido profissionalmente e emocionalmente com a música brasileira. Mas o mais legal, pessoalmente, para mim, foi estar acompanhando as bandas, o que elas estão fazendo hoje. Foi muito bacana. Bandas diversas, está vendo... Todas têm uns acessos muito bacanas no YouTube em relação à quantidade de views, que é uma coisa legal que... Você não tem como saber quem está do outro lado da tela, mas ela também está vendo o mesmo vídeo que você. De repente ela curte rock, você curte samba, mas os dois estão vendo o mesmo projeto. E foram esses dois meses aí de logística, de confirmação para as bandas. Nesses dois meses que a gente contou para as casas, contou para as mídias, que estão tudo muito rápido para acontecer na cena underground mesmo. Foi o jeito que a gente conseguiu de tocar, foi assim, falando... Gente, o festival vai acontecer ao mesmo tempo, fazendo acontecer tudo ao mesmo tempo. Eu estou muito ansioso para o show de amanhã, que é o primeiro. Espero que as bandas também estejam ansiosas, porque eu acho que isso traz uma responsabilidade. Ao mesmo tempo que todo mundo se divirta muito. O Paulinho, que também é produtor de eventos, idealizador também, também é músico, como ele comentou. Então, o Márcio também é baterista do Assinado Maria. E acho que está todo mundo aí nesses dois meses de logística. O equipamento é a banda que abre para os seus, ou você diz que é o equipamento geral? Não, o equipamento a gente está aproveitando e criando as próprias casas. Cada casa já vai estar digitando. Eu acho interessante falar, como é editável, não precisa dizer que foi o equipamento. Não, estou brincando. Pode dizer, eu sou produtor cultural da noite de São Paulo. E as bandas, elas vão subindo o nível técnico delas. Elas precisam do nível técnico de equipamento, que eu acho importante dizer que a noite de São Paulo não está acompanhando. A gente tem aí, acho legal falar disso, que é uma das coisas que a gente conversou muito com as bandas, as exigências das bandas. Então, as casas estão preparadas para um mínimo, a não ser algumas, eu não preciso citar nomes, mas duas ou três casas devem ter equipamentos, dessas 15 casas, duas ou três casas devem ter equipamentos realmente alinhados com o que uma banda tecnicamente desejaria para fazer um show, passando todos os timbres, com o retorno. Isso eu acho importante ser dito, é uma das discussões das bandas que sofrem muito com sons que elas... São músicos que estudam, que estão envolvidos com a música, que investem parte da vida ganhando muito pouco e talvez algum dia nem vão conseguir ter um sustento desejável com a música, mas que estão estudando e que chegam numa casa de show, com o público, com casa cheia e não tem uma qualidade de som, não tem um PA, não tem uma mesa, não tem um técnico de som capacitado ou que atendam as necessidades técnicas, não tem um PA bom, um retorno. Então isso, de alguma forma, é uma coisa que eu até pediria para ser dito, como vocês estão... Vocês procuram tanto satisfazer o público quanto a banda, né? Que você precisa fazer o problema de casa, que eles tirem muito na verdade, né? Isso, quanto mais a casa tiver condições técnicas, o público vai sentir, de alguma forma, a qualidade do som. Mas a banda, ela sofre muito, porque sem um retorno a banda não consegue se alinhar. São necessidades básicas, vamos dizer, uma banda está crescendo, um cozinheiro hoje em dia, um gourmet, ele precisa das ferramentas dele, um marceneiro, um técnico de marceneiro, ele precisa das ferramentas... Se ele não tem, ele não consegue fazer o trabalho dele de qualidade, independente. Então eu acho que isso, os músicos sofrem muito realmente. Inclusive, em várias casas, eles apontaram que tinham um pouco de medo de se apresentar, porque já chegaram a se apresentar em auditório Ibirapuera. E não é por, vamos dizer, uma frescura ou nada, é por necessidade técnica mesmo, por eles estudarem, ter os instrumentos que eles querem que as pessoas ouçam. E não é o que acontece na cidade de São Paulo, que deve ser ali entre as dez metrópoles maiores do mundo, de população, economicamente, culturalmente. Então, como produtor tutorial, eu sinto muita falta das casas médias de São Paulo que tenham condições técnicas de receber essas bandas que estão cada vez mais preocupadas com tecnologia, que eu acho que é uma característica da geração da gente. A gente tem uma tecnologia na mão que as outras gerações não tinham. Então elas estão sendo usadas, estão sendo aprendidas aqui fora do Brasil. E independente disso, a voz, né, se é uma cantora aqui no time e tal, a voz não sai legal pra plateia, isso é um desrespeito com o trabalho que ela desenvolve, que a banda desenvolve ao longo dos anos. Não sei se alguém quer falar sobre isso, eu acho que... Não, o recado foi dado, né, mas as casas precisam melhorar a questão de equipamento, mas... Escolha das casas foi a produção que, na verdade, não foi uma escolha, foi só um reconhecimento das casas que já fazem um trabalho importante, né? Estão acostumados com o estilo das bandas, com o estilo do público, com o funcionamento, né, Então, essa questão, a gente só... Aí teve casos que entraram em contato porque se interessaram pelo projeto, como... O Barbrahama, eu acho que o... Não sei se falar todas, o site, todas as... Assim como todos os... Estão representados, acho que o festival também se preocupou nisso e está... Estou mostrando todo mundo que está... Não só, acho importante, ao mesmo tempo que a gente está falando da qualidade técnica, que é uma questão, uma crítica, acho importante a gente falar que todas as casas estão apoiando o projeto, elas não são só as casas que estão recebendo as noites, as outras noites. Elas estão apoiando e se identificando com o projeto. Isso é muito massa. Todos vocês cantam? A gente canta no banheiro, né? Daqui o Paulinho é o compositor, ele tem o próprio trabalho dele, e que canta aquilo que nós três é só ele. O Kim é produtor, né, e o Márcio, além de produtor, é baterista. Mas nem um pouquinho assim, ó? Vocês não podiam dar uma palhinha pra gente? O Paulinho, ele é cantor e compositor, se quiser eu busco o violão pra ele... Ah, seria legal, legal, legal. Obrigado. Obrigado.